Oi pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Lucimar do canal Aprendiz. Então hoje nós vamos fazer aqui um salgado aproveitando aquela massa que eu congelei. Quem assistiu o outro vídeo do enroladinho de salsicha, que eu falei que eu estava fazendo uma massa básica para salgado e sobrou gente a massa, daí o que eu fiz? Eu congelei e hoje eu vou usar ela de novo. Ela já descongelou, ela está crescendo aqui, então a gente vai abrir ela e aproveitar essa massa. E aí vocês vão acompanhar aqui para ver como vai ficar o nosso salgado com essa massa congelada. Gente, eu vou usar presunto e queijo. Esse queijo é um queijo comprado aqui no condomínio e não é queijo mussarela. Então esse queijo não derrete igual mussarela não, ele é mais firme. E aí eu vou fazer umas fatinhas dele, vou deixar prontinho e depois a gente vem abrir a massa. Ó, é um queijo bem gostoso, bem saboroso, mas não derrete igual o queijo mussarela. Pessoal, então, eu cortei o queijo em fatinhas assim e fiz assim, ó, as tirinhas, né? Estou pensando em usar assim, ó. Pegar uma fatinha do presunto e enrolar. Enrolar, mas tá prontinho aqui, depois que eu abri as tiras. Daí eu vou enrolar esse enroladinho aqui, ó. Você vai fazer um enroladinho com esse queijo aqui. Eu não sei, né, quantos que vai dar ainda, pessoal. Então eu vou fazer assim, né, vou fazer a tira e depois enrolar aqui. Então vamos começar a abrir a nossa massa. Se precisar mais, aí a gente vai montar mais pratinho aqui de enroladinho. Enroladinho. E aí 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 Então pessoal, vou abrir assim, o tamanho que dê pra mim enrolar ali. Fazer uma tira, né, pra enrolar. Ó, a tira pode ser de um tamanho de um dedo e meio, dois dedos. Já tô sem o meu cortador aqui. Tá vendo esse colega na mata que a gente dá? Gente, então aqui, vamos enrolar agora esse enroladinho aqui, ó, esse palitinho de queijo. Começa a enrolar ele aqui em cima. Esse aqui você pode deixar ele todo fechadinho. Porque o queijo vai amolocer, daí ele vai sair pra fora, né? O queijo aqui é pontinho. Vai ficar assim, ó, o palitinho de queijo. Gente, eu montei aqui a forma com óleo e farinha. A gente vai colocando ali. Ó, e assim eu vou fazer todo. Um pouquinho mais longe do outro, tá? A gente vai fazer assim. A gente vai colocando aqui na forma. Um pouquinho mais longe do outro. Gente, o interessante é você enrolar passando por cima aqui da outra veladinha aqui. Gente, parece que isso aqui não vai dar. Vamos acordar. Gente. Até o final. Vou terminar aqui, gente, e quando eu terminar eu mostro pra vocês. Pessoal, já ficou pronto aqui o mesmo enroladinho de presunto e queijo. Olha. Gente, olha como eles ficaram. Enroladinho, né? Porque eu cortei o queijo comprido, né? Então ele ficou assim, nesse tamanho. O forno está esquentado e enquanto o forno esquenta eu vou colocar uma gema de ovo. Vou passar a gema de ovo em cima e vou colocar um pouco de queijo parmesão ralado também. Pra ele ficar mais saboroso. Também dá pra jogar um pouquinho de orégano. Eu acabei esquecendo, mas seria bem interessante colocar um pouquinho de orégano. Dentro, né? Do queijo com presunto. E daí ele fica bem cheiroso, bem saboroso. Além de fazer bem com saúde, né? O orégano de orégano é um excelente remédio natural, aí pra bater gripe, né? Quem faz o uso do orégano difícil pega resfriado. Ah, você tá bem? É bom fazer o chazinho, né? Do orégano também, pra tomar chá. Gente, lembrando que aqui rendeu 14 salgados. A outra massa que eu usei, que sobrou essa daqui, deu 22. Enroladinho de salsíde, porque ele foi cortado, né? Ficou menor. E nesse formato aqui, nesse tamanho que eu fiz, aqui tem 14. Então, rende bastante essa receitinha de massa para salgado. Bem gostosinho, fica também um salgadinho com ela. Gente, como é uma gema de ovo, vou ver se eu passo ela todinha nesses ovos aqui, pra não estragar o gastinho da gema. Passar bastante. Leva a bolachinha pro vovô. Vovô quer uma bolachinha. Prontinho, acabou aqui a nossa gema. Passei tudinho aqui, pra ficar bem bonito, bem colorido aqui o nosso salgadinho. E agora eu vou colocar um pouquinho de queijo parmesão. Hum! Cuidadinho, né? Pra cair somente em cima aqui do salgado. Leva lá, pro vovô tirar pra você. Leva lá. Ah! 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 Gente, lembrando que queijo parmesão, você coloca aí a coça, tá? Pro seu salgado. Se você quiser colocar em cima, você coloca. Vou colocar aqui um restinho que tu tinha. Mas isso aqui fica a gostou. Pronto, tá bom. É, eu não vou deixar crescer, tá gente? Porque essa massa aqui, ela é uma massa instantânea, né? Como ela já ficou descongelada, já ficou crescendo e enrolei, e agora já posso levar ela pra assar, tá? O interessante dessa massa é que você pode fazer o salgado e logo em seguida já colocar pra assar. Vai ficar macio e delicioso. Vou mostrar pra vocês já já depois de assar. O forno já está quente. Vou levar pra assar. Gente, eu tô deixando aqui, ó, na temperatura, 220 graus, 35 minutos ali pra assar. Ó, poucos minutos já está ficando bonito. Ficando lindo. Pessoal, terminei de assar já, eu tirei do forno, agora vou desenformar e mostrar pra vocês. Vou abrir um pra vocês verem por dentro como ficou. Pessoal, aqui está, ó, o nosso salgadinho. Lindo, maravilhoso e delicioso. Gente, ó como ele fica por dentro. Como eu falei pra vocês, esse queijo não derrete. Tá vendo? Ele fica assim, ó. Ele só amolece, mas ele fica firme. É um queijo feito aqui na região. Então, ele fica gostoso. Bem delicioso. Muito bom. Uma delícia com o nosso cafezinho. Tá quente. O netinho quer nem comer, ó, tá quente. Dá uma delícia, certo? Pra você comer, certo? Gente, então, espero que tenham gostado aí, ó. Compartilha o vídeo, se inscreva no canal, deixe seu comentário e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho